É isso aí, nossa, a gente anda tão concordante. Essa ida do Ernesto Araújo a Washington, ele fez lá um discurso num think tank conservador, em que ele misturou, sabe quando você vai naqueles self-service que tem sushi, picanha, e que o caldo da picanha fica escorrendo assim no sushi, você faz aquela lambança, pega um pouco de lasanha, um pouco de salada, põe um pouco de tudo. O discurso dele era praticamente isso, nem os conservadores entenderam nada, passou uma vergonha. E essa aproximação meio vassala do Steve Bannon pode prejudicar até o nosso alinhamento com os Estados Unidos, porque o governo do Trump hoje em dia tem sérios problemas com o Bannon. Está afastado dele, acha que ele pode causar problemas para o presidente, o afastamento não foi assim tão consensual, foi um tanto quanto litigioso, então não dá para entender direito, não dá para acender velas nesses dois altares. E eu acho que a gente nem precisaria acender vela em nenhum desses altares, bastaria ter uma diplomacia soberana, pragmática, que tenha os olhos postos nos interesses do próprio Brasil, etc, etc. Então, achei que mais essa viagem do Ernesto Araújo aos Estados Unidos foi especialmente folclórica, o discurso é um discurso que é ainda mais constrangedor, que é o da posse dele, e eu achava que isso era difícil de acontecer, misturando autores, misturando conceitos, um conceito sobre a questão ambiental e climática, que se for levado à ONU, não vai nos fazer passar uma vergonha total e tremenda. Eu acho que estava na hora dos profissionais, os profissionais da diplomacia entrarem em campo antes que seja feito um desastre. Por favor, coloquem o Marcos Truirro para ajudar na elaboração desse discurso. Ele está no governo, ele não é da oposição.